e sinta as emoções das artes marciais é a nova proposta do pubg mobile nessa nova atualização e temos aqui hoje provavelmente na data que você está assistindo esse vídeo atualização já saiu então bora falar dela bora partir para o que interessa e basicamente eu tenho um novo tema de evento de embate marcial o que acontece é que eu tenho um veículo personalizado que é um dragãozinho onde você consegue entrar com mais uma pessoa para andar e pular mais rápido aí né dentre os mapas gerangel e livre aqui eu tenho também diversas atualizações eu tenho novas habilidades né que pelo jeito as habilidades vão acompanhar todos os eventos e eu tive união de habilidades e o acréscimo de mais duas que vai ficar ó lindo lindo de viver nesse pubg mobile então bora para acompanhar o vídeo Bora saber o que atualizou então vambora partir para o que interessa esse novo evento de embate marcial vai contar com novas habilidades e assim como os eventos anteriores ele vai ter aquelas habilidades características só que com pequenas mudanças aqui para gente eu achei que ficou top e a gente vai falar disso agora basicamente eu tenho a habilidade do gancho aquela que você consegue se pendurar e subir em locais né que você não conseguiria subir facilmente entendeu então o jogo trouxe esse combate um pouco mais vertical isso vai mudar com certeza a maneira de jogar o abd mobile eu tenho também um lançador de jogadores que é como se fosse aquele foguete desse evento passado que ele consegue te arremessar né para um local específico do mapa onde você consegue ir planando e abrir o paraquedas isso vai ser bom você tá embaixo tá no low-ground o inimigo vai isso tá te marcando por cima você não consegue subir nele você coloca o foguete e cai nas costas dele então o evento vai ficar digamos aí que um pouco interessante né não molecada nova jogabilidade novo jeito de você fazer aí as suas peripécias demorou eu tenho aqui também uma camuflagem tática que vai servir para que os inimigos têm dificuldade de enxergar e ela também vai ter ali um parkour mais malemolente se é que você não entende né não outra coisa bastante interessante que o evento também vai acontecer através do revive né toda vez que você for revivido existe uma temática que chama questão de honra ela te dá mais pontos vai te beneficiar se você consegue matar ali quem te matou durante um determinado tempo tá não é durante a partida inteira Claro isso aqui serve para o jogador ser incentivado a procurar a equipe que matou ele e isso ficou muito interessante tá molecada porque então os combates com as mesmas pessoas vão se tornar cada vez mais comuns e isso é bem interessante quando o inimigo vem com sangue no Zói vem ali a fim de vingar ali sua morte algo que já acontecia mas agora com certeza vai acontecer muito mais por causa da pontuação aumentada por essa conquista ainda falando do evento eu tenho o um leão temático porque é o veículo onde você entra com um amigo e consegue andar mais rápido correr aliás e consegue também pular mais longe tá é semelhante ali a botinha do Messi né mas enfim é semelhante a chuteirinha do Messi onde você conseguia correr e pular mais longe então agora a gente tem isso através de um veículo que é o dragãozinho tá basicamente eu tenho um arco explosivo é bem semelhante tem aquele arco de luz aí você consegue explodir situações dá um dano em área ali que também pode ser interessante fechou eu tenho também o bolinho de Kung Fu que é um bolo que é semelhante ali a uma seringa de adrenalina onde você vai conseguir subir o seu HP e também a sua estamina em um gancho que eu já comentei aqui eu também tenho a pipa de Benson e lanterna de Benson que eu mesmo não sei exatamente o que que é se você sabe deixa aí nos comentários e bora então passar para o próximo tema agora molecada essa atualização aqui ó pode de mobile parabéns meu parceiro porque o que o jogo fez para a gente aqui foi é unir duas habilidades daquelas que a gente tinha antes e acrescentar mais duas então a gente ficou com a mesma quantidade e com habilidades bufadas aqui nos nossos eventos eu tenho aquela varredura de suprimento ela foi mesclada com a mochila da sorte tá provavelmente eram as habilidades que eram menos usadas dentro do pubg mobile então a mochila da sorte todo mundo sabe que aquela que eu uso onde você joga um item e ele transforma em outra ali numa contagem regressiva e agora eu vou conseguir transformar o meu item e varrer suprimentos o jogo vai me mostrar os principais itens que estão ali no meu entorno para que eu vá direto para eles então meu Deus do céu ficou uma delícia esse novo né essa nova habilidade a outra mudança que teve também foi a análise da área de jogo foi mesclada com envio de veículo tá então agora eu posso pedir o veículo e identificar onde está onde fechará a próxima área do jogo isso vai me fazer poupar o veículo não vai mudar assim um pouquinho da jogabilidade e com certeza ela ficou bem bufada né essas duas agora eu acredito que elas vão ser as mais usadas no squad ali pelo menos uma das duas vai ter que ter fechou é a gente teve também melhorias em rastrear tá isso aqui é sobre o rastreamento de inimigos e essas coisas e tal tá escrito aqui se elas quando ela for utilizado os usuários devem poder ver a vida dos inimigos e agora se você dá dano no inimigo com a gaia o molotov ele também vai aparecer então você lembra aquela habilidade que você atirava no inimigo marcava onde ele estava agora vai mostrar a vida que ele tá e tudo mais foi muito bem aperfeiçoado de atualização os outros itens vão manter da mesma maneira do jeito que já era antes mas foi acrescentado né mais duas novas habilidades agora para não falar que vamos ter uma atualização sem mexer na 1 e 45 rapaziada é claro que a gente tem atualizações nas smg's aqui também é alguns fuzis de assalto na qbz que é o caso o dano básico dela foi aumentar de 41 para 42 pouca diferença no dano básico mas no multiplicador de dano muita a gente tem o tempo de recarga de três vírgula 66 segundos para 3,1 e também o pente meio vazio foi aumentado a velocidade de três para dois segundos e meio então a arma vai ficar completamente utilizável principalmente agora que ela foi acrescentada a arma também no mapa de livre que antes ela era só do mapa de São Roque agora ela está exclusivamente para livre que também fechou a famas que era no mapa de livre que foi acrescentada em São Roque também eles fizeram aí a mistura do Brasil com Egito e a dispersação de balas quando em movimento foi reduzida para 20 por cento isso aqui é bom vai fazer arma ser muito mais utilizada tá 20 por cento é uma mudança muito grande então isso aqui ficou bem interessante aqui para nós tá o recuo horizontal ele vai ser reduzido um pouco o jogo fala um pouco podia trazer né jogo a quantidade que foi reduzido rapaziada e a galera das exatas como é que vai ficar né o tempo de recarga ele foi reduzir de 4,6 para 3, meu Deus do céu um segundo tempo de recarga eu não sei não mas agora vai virar a principal arma do frente que que o que você acha sobre isso deixa nos comentários para a gente saber fechou é o pente meio vazio de 2,7 para 2,5 isso aqui não teve tanta alteração mas teve bom não é isso agora alterações na use e abuse molecada aumento de 35 por cento na velocidade troca de arma isso aqui é interessante e pobre de mobile eu sei que você está me assistindo esse vídeo então eu quero dar um recado para você volta com a alteração de quando você acaba com as balas de uma arma ele troca de arma automático se você tem duas volta com isso aí por favor porque faz muita diferença queremos isso de volta fechou então beleza é aqui na nossa use a gente também teve uma dispersação de balas é reduzida em movimento de 30 por cento então ficou a forma fina 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 agora ninguém mais era uma bala o problema da use antes era qual a se errou a 5 primeira bala o cara não cai agora meu amigo ó vai ser lindo vai ser top e como toda atualização que se preze tem que ter né um 45 atualizada aumento de 35 por cento na velocidade troca de arma top demais dispersação de balas quando em movimento reduzida para 20 por cento então ficou mais op ainda eles melhoraram ainda mais a arma e eu não tô entendendo nada diminuição de queda de dano aumento de dano ao longo alcance meu Deus acabou vou jogar com duas um que agora jogo o que está acontecendo o que está acontecendo jogo você quer que ninguém mais deixe de usar um aumento o spawn delas no mapa então para jogar nós porque agora vai dar briga em molecada Lembrando que essa atualização aqui já recomeça já começa a perdão agora cinco seu jogo atualizar beleza então você pode vir ver o leg jogar nas lives de gameplay ver ele testou nessa um pedando a avaliação agora baseada na prática e não só em números em teorias beleza moleque cada pp-19 é também conhecida como bison teve um aumento de 35 por cento na velocidade troca de arma então isso aqui vai ser padrão pelo jeito mas SM na a na submetralhadora dispersação de bala enquanto movimento reduzida para 20 dando o básico de 35 para 37 agora ficou interessante agora temos a segunda melhor SM do jogo aí cravada com certeza vai ser a bison beleza agora a gente tem também mutilo e traje compartilhado você consegue compartilhar no espaço mais divertido e nas partidas clássicas por uma queda uma mochila e um traje para o seu amigo tá isso aqui ficou interessante se você tem uma sinergia alta com eles você joga bastante com ele você consegue compartilhar a sua roupinha preferida ou a dele com ele isso aqui ficou bem interessante parabéns para o bg mobile isso aqui é uma jogada de marketing para quem não sabe se você usa roupinha e gosta dela a próxima vez que ela vem na caixa ó vai ficar doidinho vai amolar o seu pai sua mãe para poder né é gastar dinheiro no jogo é isso aí mesmo o binginho fez certinho galera vou deixar o link aqui tá na descrição da página de atualização que você pode conferir tudo que vem aqui nesse vídeo maravilhoso para nós eu separei aqui apenas as melhores atualizações o que que vai interferir na sua jogabilidade seja screen seja camp seja casual seja treinamento tá então a gente tem atualização aqui nesse novo modo que teve né que é por exemplo esse embate de equipamentos aqui a gente teve atualização no metrô Royale quem se importa né meus amigos se importa galera tudo joga metrô Royale a gente teve aqui essa atualização disso aqui que é é uma arma que eu não entendi muito bem o que que é vamos esperar sair para falar com mais propriedade e a gente teve também a bicicleta dupla tá bicicleta dupla e agora é como se fosse uma garota na bicicleta onde você consegue carregar seu inimigo e ele atirar a gente teve mudança também na estabilidade das motocicletas e também de animação de recarga e pegar a arma né a gente teve diversas alterações como você pode ver aqui ó é muita coisa mudou e você pode conferir esse link aqui tá na descrição desse vídeo fechou agora tem um recado muito mais muito importante para você meu treinamento intensivo de pubg mobile tá com 30% de desconto então se você quer alavancar sua jogabilidade quer se tornar aí um pro player ou algo próximo disso evitando de errar erros bobos você pode comprar o treinamento intensivo porque a partir dele você vai desenvolver bastante a sua jogabilidade você vai desenvolver aí o que você tem para melhorar a sua gameplay e com certeza não vai ficar assistindo seus inimigos toda hora você não vai morrer cedo você vai salvar sua equipe você vai alcançar sua duas e já pensou a moleque então bora de treinamento intensivo link também vai estar no comentário fixado você pode conferir o valor lá e aproveitar ser feliz aí e ajudar também o leg a manter esse conteúdo maravilhoso aqui que vocês tanto gosta fechou então muito obrigado galera eu vou ficando por aqui um abraço a todos valeu falou é é nóis e fui